Traz as imagens pra mim, Gesiel, a gente vai falar agora, viu? A gente tá preparando aqui o Harry Wenderson pra falar sobre esse caso. Esse homem que você vê em cima do Harry, que é um motoboy que foi fazer uma entrega em frente à maternidade dona Lindu, é o Alexandre Campos, um homem violento que estava ali acompanhando a esposa, que tinha tido um filho prematuro lá na maternidade dona Lindu, e infelizmente ele acabou agredindo violentamente o motoboy, que foi entregar lá na maternidade dona Lindu um material de criança, né? Um pedido que ele tinha feito pelo aplicativo. E a partir dessa entrega, o que aconteceu? O Alexandre ficou extremamente violento porque ele não conseguiu fazer o pix para o... o motoboy. Cadê o Harry? Cadê o Harry? Vai organizando aí que a gente tá botando o microfone no Harry, você tá acompanhando aí as imagens. Fala, Márcio. Essas imagens, elas repercutiram no Brasil inteiro, né? Desde domingo que essas imagens vêm repercutindo, até porque o Harry tem um histórico, né? Ele veio do Maranhão, veio trabalhar aqui no Amazonas, montou uma empresa de turismo em Figueiredo. Por conta da pandemia, essa empresa não deu certo. E aí ele, muito, muito preocupado em trabalhar, resolveu fazer esse serviço de entrega. E aí, ao que tudo indica, né? Sofreu essa agressão injusta por parte do seu Alexandre. E é claro que a gente vai ressaltar aqui que a nossa equipe de produção tá tentando ouvir o outro lado, tá tentando ouvir o Alexandre, a mãe do Alexandre, que conversou com a equipe de reportagem, né? Mas, até então, a gente tá aqui aguardando um posicionamento pra participar, pode participar por telefone, pode participar pelo WhatsApp, pode entrar em contato com a nossa produção. Pode colocar o número aí na tela, produção? 993-27-6649, 993-27-6649. Pode ligar também pro 3307-3950, 3951, 3952. Nesse momento, Márcia, a gente tá aqui com a vítima, com o Harry e seu advogado pra falar desse momento. Infelizmente, ele é a vítima. A gente tá com a vítima aqui dessa agressão ao vivo. A gente vai conversar agora com o Harry Whindersson e com o Kenny Simpson, o doutor Kenny Simpson, que é o advogado dele. Harry, antes de mais nada, receba aqui nosso respeito, nossa consideração. Você que veio do interior do Maranhão, lutou pra caramba pra poder estar aqui em Manaus, não merecia ser tratado dessa forma, então receba a nossa consideração, nosso respeito, viu, Harry? Você veio do Maranhão há quanto tempo? Eu já saí de casa com 16 anos, tô há 16 anos aqui, já moro aqui há 16 anos já. Você foi empresário? Você parece que tinha um negócio? Sim, eu sou morador de Presidente Figueiredo, eu fiz faculdade, me formei lá, já concursei lá, inclusive. Já tem uma grande história lá, eu me considero figueiredense de coração, eu amo a minha cidade. Eu só vim pra cá porque o turismo é que foi um dos responsáveis por aumentar a proliferação do coronavírus. Infelizmente, nós... Não deu certo a tua empresa? Não, não. Não tinha como, a pandemia começou e como não tem turista, não tem turismo. Aí você resolveu fazer serviço de emprego? Sim, então eu parti, abri, como o microempreendedor pode colocar muitas atividades, eu abri mais uma atividade, não só de transporte turístico, como de delivery. Aí parti pra fazer entrega de delivery. Mas você pensou em algum momento que ia passar por uma situação como essa, Harry? Não assim, eu já passei por discriminação em vários lugares e a gente passa por isso todos os dias, por discriminação, ofensa. Alguns clientes que não entendem quando não tem dinheiro ou quando não tem troco, se aborrecem. Mas eu não acreditei que ele iria fazer isso porque eu já tava até de costa. A minha intenção não era nem que fosse divulgado isso aí, que o rosto dele fosse pra ir, porque nós temos normas que regularizam isso aí que a gente não pode. Tem a família dele também, então não é necessário estar divulgando a imagem, mas sim, é um dos casos que acontece. É um dos. E é importante a gente divulgar. Nesse momento, esse foi filmado, mas tem muito mais. Tem colega nosso, inclusive, que já foi comentado no nosso grupo, que perdeu duas costelas por ser agredido. Duas costelas. E ele tá aí. Vamos dar voz pra gente agora? Antes que morra, antes que morra os pais de família que estão levando o seu alimento na época da pandemia, os heróis da época da pandemia estão morrendo na rua, sendo roubado, sendo agredido, sendo humilhado. E quando você chega ainda no cliente, ainda vai sofrer novamente humilhação e discriminação? O Harry, a gente percebe que você fica emocionado quando você fala do dia a dia, da luta que vocês enfrentam todos os dias. Eu vi até que durante a reportagem você ficou emocionado ali e é perceptível que você se coloca até no lugar do outro, né? O Harry aqui, Marcia, ele se coloca no lugar do outro preocupado com a imagem, com a imagem de quem tava agredindo ele. E eu vejo que você tá emocionado falando do dia a dia de vocês, dos trabalhadores, sabe? E isso é importante. O que se passa por dentro de um trabalhador como esse, nesse momento, Harry, que percebe tudo isso acontecendo? Eu vou continuar passando. Vai continuar acontecendo porque eu me sinto injustiçado. Agora, hoje, já tá acontecendo. Lojas que eu já denunciei pelo cara ser racista, pelo proprietário ser racista, me expulsar, me ofender, me xingar e dizer que eu não vou entrar mais lá, ainda continua o aplicativo me mandando pra sofrer novamente aquele tipo de racismo. Isso tem que acabar hoje, gente. Tem que acabar hoje. Só tão ouvindo o lado do lojista e do cliente. O entregador tá passando por todas essas provações e esses problemas e tá sendo bloqueado. Outro vem e assume o lugar. Outro tá assumindo o lugar pra fazer entrega e nós somos colocados de escanteio depois de ter trabalhado, depois de ter divulgado uma marca, trazido cliente, trazido loja pra trabalhar e o cara que é o proprietário tá de boa. Não divide nenhum lucro comigo, mas divide todos os riscos. Agora, Harry, o que ele te diz naquela hora que ele tá apontando o dedo pra ti e que você tá no chão já... Um monte de ameaça, um monte de besteira e diz que sabe onde eu moro. Ele tava louco. Esse cara não tá bem. Ele tem problema mental e eu sei disso e ele vai responder através da lei e... Eu não queria nem que fosse mostrado o rosto dele. Ele chegou a pagar? Ele pagou, afinal de contas? Não, não pagou nada. Ele não pagou? Ele não fez o Pix até agora? Não, o Pix ele fez. Ele fez o Pix pra mim depois que ele fez isso. Depois disso ele fez o Pix. No momento, não. Eu não sei nem se foi ele que fez o Pix. Só chegou um Pix pra mim depois de... Acho que 30 minutos depois eu finalizei a entrega dele porque ele me agrediu e não me pagou. Eu não ia ficar com a entrega ali presa e parar de trabalhar. Eu queria ir trabalhar. Eu queria ir trabalhar. Se ele tivesse me pedido me dar a minha entrega, eu daria pra ele... Na promessa de que ele me enviaria o Pix. Se ele dissesse, eu vou te enviar o Pix, pode levar. Ele acabou de ser pai de um filho de 7 meses, gente. Eu não sou louco da cabeça. Eu em nenhum momento instiguei o cara pra ele fazer isso. Ele tomou essa atitude. Ele mesmo tomou essa atitude. 12 horas e 9 minutos. Eu vou falar agora com o advogado do Harry, doutor Kenny. Quais são as providências que o senhor já está tomando? Bem, antes de mais nada, é preciso esclarecer pra população, né? Que esse tipo de agressão está tipificada no Código Penal, né? É uma lesão corporal. E nós vamos tomar as providências cabíveis, sim. O senhor fez pesquisa sobre antecedentes criminais do Alexandre? Não. O que o senhor sabe? Até o momento, a gente só tem conversas via WhatsApp, né? Que são enviadas. De que ele possivelmente possa ter algum tipo de passagem na polícia. Mas ainda não foi nada verificado. Vocês estão ainda buscando essas informações de que ele pode ter alguma coisa, né? Então, olha, são 12 horas e 9 minutos. O senhor vai entrar com uma representação pra que o Ministério Público promova a ação de lesão corporal. Vai ser a lesão corporal leve? Seria isso? Ele ficou com alguma sequela, alguma coisa? Nós vamos representar na lesão corporal leve, né? Sem prejuízo da ação de indenização por danos morais. Na área cível também nós vamos buscar, porque causou abalo psicológico, né? Ao seu R. Então, isso tem que ser reparado. E na área criminal, nós vamos buscar também a punição do senhor Alexandre, né? Com uma detenção de 3 a 1 ano de cadeia, né? Detenção de 3 a 1 ano. Não vai ter transação penal nesse caso, né, doutor Keine? Possivelmente. Depende muito do histórico dele também, né? O Ministério Público ele vai promover. Se ele tiver algum tipo de antecedente criminal, o Ministério Público não oferece transação penal e ele com certeza vai ter que pagar realmente pena de prisão. O Alexandre foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia, deve ter prestado depoimento já. O senhor teve acesso, o senhor pode ter acesso a esse conteúdo? Sabe o que ele disse lá? Nós vamos fazer essa diligência assim que possível, porque como aconteceu no final de semana, né, e teve muitas manifestações, né? E eu tive que acompanhar para defender os direitos do R, né? Mas eu ainda vou fazer as diligências junto com a autoridade policial, que é responsável pelo caso, e procurar esclarecimento de como é que está o andamento do TCO, né? Olha, a gente quer agradecer muito a disponibilidade de vocês. Obrigada, doutor Keine. Rely, muito obrigada. Que Deus lhe inspire e lhe conceda sempre proteção na sua labuta do dia a dia, no seu trabalho do dia a dia e que proteja você e a sua família, viu? Obrigado. Eu que agradeço o espaço de mostrar para a sociedade que é preciso dar um basta nesse tipo de agressão. Dentro de três meses, né, a gente já teve três casos que repercutiram bastante, né? Ou seja, está ficando corriqueiro. Corriqueiro, é preciso dar um basta. Mas a justiça vem para poder punir logo quem está cometendo isso. Vamos fazer por um intervalo com essas imagens e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.